Olá amigos, eu sou Rob Sequeira e aqui na Avenida Itaberaba, logo no começo, está instalado o Colégio Estadual Padre Manuel da Nóbrega. E uma curiosidade que as escolas estaduais, municipais, todo equipamento público está sendo pintado de azul e branco. E essa escola aqui está sendo uma exceção. Que bom que não está colocando, não está sendo colocado as cores do partido, o governo do estado e a prefeitura. A escola estadual Padre Manuel da Nóbrega é muito antiga aqui na nossa região. Portanto, não merece receber esse carimbo de ideologia de partido. A freguesia do O repele qualquer tipo de ideologia sendo usada a favor do governador de plantão. A TV Freguesia mostra o bairro para você. A TV Freguesia mostra o bairro para você.